Você está na IbiVox. Direção de conteúdo, Marcília Albuquerque. Direção geral, Djavan Santos. De Tianguá, Ceará, Brasil. Para o mundo, IbiVox. Sua melhor experiência. Alô você, eu sou Edvaldo Araújo. Estou aqui todas as quintas-feiras de 20 às 21 horas na IbiVox Rádio e TV apresentando o programa Ciclismo e Saúde. Um programa de todos os ciclistas. Não percam, de 20 às 21 horas, todas as quintas-feiras, na IbiVox Rádio e TV. Atração por você. Baixe o aplicativo IbiVox no seu smartphone. É grátis. IbiVox Rádio e TV é atração por você. Programa Djavan Santos. Oferecimento Aquatec. Centro de lavagem e estética automotiva. Doutor Ícaro Tavares. Alergia e imunologia. Estúdio IbiVox. O que vamos gravar hoje? Inove comunicação visual. Precisa de fachada para sua loja? Fale com Natan. Ótica opção. Sua ótica completa. Em Tianguá. Tianguá.com. Conectando com você. Apoio. Portal Ibiapaba. Divulgações. Ubajara Notícias. Ibiapaba 24 horas. Alô Tianguá.com.br. Serra da Ibiapaba. Alô meu Brasil. A partir de agora começa mais uma edição do programa do seu amigo Djavan Santos. Na minha concepção, um dos programas mais memoráveis aqui da casa. Porque hoje a gente vem melhorando aqui a nossa transmissão. A cada dia que passa, quem está aqui hoje, como o meu amigo Vitor Bileu, vem acompanhando a nossa evolução e muita coisa boa vem acontecendo com a benção de Deus. Quero aqui agradecer a você que tem tido paciência de nos prestigiar. Você, meu amigo patrocinador, que desde o comecinho acreditou na proposta da IbiVox Produtora, Rádio e TV Web. Quero agradecer toda a vizinhança aqui da nossa produtora, todo esse pessoal que tem emanado para a gente uma energia muito positiva, uma vibe realmente maravilhosa e imensurável. Quero aqui, de coração, agradecer também a todos os ibnáticos, todos os colaboradores aqui da casa. Edilson Moraes, o próprio padre Reginaldo Manzotti, que diariamente, junto de toda a sua produção, ajuda a gente a levar o nosso melhor até você, consumo e do final, o nosso meu amigo ibnático, minha amiga, dona de casa, ibnática, minha amiga empregada doméstica, meu amigo executivo, enfim, toda essa família da IbiVox, que a gente costuma chamar aqui em nossa programação, fazendo parte dessa vibração, dessa energia, dessa execução legal que está acontecendo da IbiVox, tanto rádio quanto televisão. Eu quero aqui agradecer a Meio Norte, nossa parceira forte aí em Camusim e toda a região. Hoje, um programa maravilhoso, porque a gente vem mudando o layout aqui do programa, vem mudando a iluminação, vem mudando tudo aqui, toda a sistemática, operação de audiovisual, enfim, é muita coisa acontecendo e a gente fica muito feliz com cada conquista. Hoje, o dia é todo dele, o meu amigo Tiago Rosa. Pela segunda vez que ele vem aqui no nosso programa, vai trazer piseiro, já vai aparecer aqui na tela. Tiago Rosa, Tiango Aense, apenas 15 anos de idade. Vem pra cá, Tiagão. Seja muito bem-vindo. Segunda vez que você está aqui na casa. Muito bom te ver. Muito bom te ter aqui no palco da IbiVox. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui de novo, né, Tiagão? Poxa, muito bom, muito bom mesmo. Agradeço o convite. Queria mandar um abraço para todas as pessoas, os ouvintes lá da Meio Norte FM. Isso. E também aos ouvintes daqui da IbiVox, os hipnáticos. Exatamente. Está aí o Tiagão, menino solto, um cara talentosíssimo, muito conhecido, né? Ultimamente ele tem feito um trabalho de aparição, de mostrar mesmo o seu talento, o seu trabalho. Enfim, realmente formidável. Vale muito a pena consumir este produto, que é esse grande artista aqui da Terra. Vamos valorizar o artista da Terra. O nome dele é Tiago Rosa, né? Quero aqui agradecer o meu amigo Carlos Tel, que tem feito uma divulgação muito grande do nosso programa. Carlos, estamos contigo aí, né? Você vai fazer uma breve cirurgia, semana que vem você volta. Se Deus quiser, tudo certo, né? Já deu certo. Deus já abençoou a tua cirurgia. De volta lá na segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde, a gente te aguarda, viu? Carlos Tel, que toda tarde está aqui, de segunda a sábado, em nossa programação. A partir das 4 horas da tarde, seguindo até as 7 horas da noite. Hoje é dia 10 de novembro, ano 2020. Agora, no dia 8, eu completei 10 anos que eu cheguei aqui em Tianguá. Eu quero agradecer a todo o pessoal que me recebeu, né? De braços abertos. O tianguaense hospitaleiro, o vissosense também, o ibiapabano, né? Como um todo, muito hospitaleiro. E me receberam muito bem a população, como todos os munícipes aqui da nossa Serra Grande, né? Eu quero aqui agradecer e dizer que eu realizei um grande sonho. Comecei aqui na Serra, na Sonzun Sati, que opera em 94,9, né? Aqui na Serra Grande. Comecei, sou muito grato a essa empresa que está aí no ar até hoje, fazendo o maior sucesso. E aqui eu agradeço não só a essa empresa que me trouxe pra cá, com o saudoso Gleidson Carvalho, radialista, jornalista, né? Mas agradeço também a toda a equipe que lá está fazendo a coisa acontecer, né? Um abraço a Carlos Alberto, Emílio Gomes, Danilo Santos. Lá também está a Gleice Farias, né? Um abraço a todo esse pessoal que fez parte aí da história do Djavan Santos aqui na Serra Grande também. E eu entrava no ar no dia 9, entrei no ar no dia 9 de novembro do ano 2010. E aí, hoje, já está como 10 anos e um dia, né? Que o Djavan Santos está no ar, no rádio e também na televisão, agora moderno, né? O veículo moderno é esse daqui. Todos os veículos de comunicação convencionais estão já migando, já estão fazendo esse casamento do veículo convencional, rádio e televisão, né? TV aberta, rádio aberto, enfim. Então, todos os pessoal agora, esses profissionais, estão também fazendo esse casamento do veículo mais tradicional pra esse veículo novo que é através da internet 100% digital. Tiagal, a casa é tua, é só piseiro hoje, é? Rapaz, tem um famosinho. Tem um famosinho também. Em sertanejo, tu não vai, não? Não. Mais bom, marrom. Vamos ver, vamos ver. Vai ver. Ó, o programa é todo teu, viu? Daqui, você vai fazer uma sequência aí de 3, 4 músicas e daqui a pouco eu volto. Pronto, certo. No oferecimento de Jean Alinhamentos, né? Oficina Mecânica. Você vai conferir agora a primeira sequência do programa. Vamos começar com qual? Eu tenho medo, Zé Vaqueiro. Não tenha medo não, você está em casa, viu, aqui. Eu tenho medo dela me machucar de novo. E quem é que está contigo hoje aqui? Vitor Bileu, meu amigo Vitor Bileu. Mostra aí, pessoal. Sempre comigo, sempre comigo, meu amigo Bileu. Prazer enorme estar com ele sempre. Vamos lá, mostra aí, produção. A produção vai mostrar aí esse cara que é também multi-instrumentista, talentosíssimo. Bileu! Ai, meu Deus, não é esse daí, não, produção? Tira da tela, produção. Rapidinho, esse daí é o jogo, produção. Toma pra... Eita, tinha que acontecer. É só apertar novamente o botãozinho mágico lá. Eita, meu Deus, meu Deus, essa daqui foi histórica, viu? Esse é o só povo no futebol. Tá aí o Bileu na tela, ó. Cadê o Bileu? Eita, o que foi que a produção fez hoje aqui? Pelo amor de Deus, eu vou te contar. Essa tá amarrada, vamos lá. Eita, eu vou passar aqui na frente da câmera. Pronto, dá licença. Pronto, ninguém morreu, tá todo mundo vivo. Esse cara aí é o Bileu que tá na tela, no oferecimento de Juliano Importados. Aqui tem, o programa tá começando. Muito amor, muita alegria. Alegria que contagia, que chega até você, até o seu coração. Oferecimento ainda de Juliano Magalhães, aliás, de Júlio Magalhães. Olha, ei, Júlio Magalhães, tô te deixando aí mais familiarizado com a família do Juliano. Somos todos muito amigos, né? E por isso eu tomo a liberdade aqui de fazer essa brincadeira. Rei do Açaí também, patrocinando o programa da casa. Doutor Ícaro Tavares, médico pediatra, alergista e imunologista, atendendo você e todos os ibiapabanos na Ibimed, todo sábado a partir das sete horas da manhã e vai até uma hora da tarde, viu? O atendimento do doutor Ícaro Tavares, médico pediatra. É ele que vai tratar aí da tua, do teu sistema imunológico, a tua saúde como um tudo. Tianguá.com, conectando com você, sensacional. Falta um bom provedor de internet aí no teu escritório, na tua casa. Enfim, recorra aos serviços de Tianguá.com. Essa deve ser valorizada, é da terrinha, essa sabe o que faz. Há dois morangos, sabor de felicidade. Tu conhece o Adriano, né, rapaz? Adriano, muita gente boa. Adriano Cavalcante, a Laila também. Enfim, Safira Foto Presentes, eternizando momentos sensacional. A sede fica aí, né, a loja fica lá em Ubajara, mas atende toda a Serra Grande. Minha amiga Gabi, beijo, forte abraço para toda a equipe aí de Safira Foto Presentes. Ótica opção, sua ótica completa. Meu amigo Edivaldo Araújo, o homem do ciclismo e saúde. Programa que acontece toda quinta-feira aqui na casa Ibivox, a casa da felicidade. Estamos agora sendo também retransmitidos, tem que falar, viu, Tiago? Já, já tu entra no ar, depois da brincadeira, a gente tem que falar aos patrocinadores aqui, ó. Portal Ibiapaba também, retransmitindo aqui o programa da casa. Ibiapaba 24 horas também, obrigado pelo respaldo, pelo apoio de sempre, né? Ainda Ubajara Portal de Notícias. Forte abraço a todos, pessoal. Daqui a pouco falo de mais pessoas, de mais empreendedores, empresários de toda a Serra Grande que apostam nessa proposta da Ibivox. Sua melhor experiência. Vai lá, Tiagão. Bora lá. Chama, Vitor, deu. Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Eu não tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Olha que eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas quererem me usar Isso é Tiago Rosa Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Eu não tô pedindo tempo e não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas quererem me usar O nome dele é Vitumbileu Eu, 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 eu E a volta, tu me deixou aqui sozinho Comprei uma São Brás e pra gente tomar Tô te esperando aqui num bar E marcou sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaquisista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaquisista? Oh, Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Por que você foi me iludir? Falando que eu ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma cachaça pra gente tomar Eu tô te esperando aqui num bar com sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaquisista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaquisista? Letícia, 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 eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, 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 letícia Música Eu falei, me tenta, que eu te fiz mal e no amor eu falhei Eu vou tentar consertar, te prometo, bebê Eu faço antes, e se tu não me amas como antes E nada parece interessante, eu sei que no amor sou um façante Eu não queria, mas eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes, e nada parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não queria, mas eu tenho outra, bebê Estranho o seu cheiro na cama E o mesmo que deixa quando entra e sai Ficaram os beijos de todos os planos Não sei o que eu vou fazer, me encontro Perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero, e nem a vida solteira O que eu quero mesmo é que você me entenda Eu te fiz mal e no amor eu falhei Olha, eu vou tentar consertar, te prometo, bebê Eu faço antes, e se tu não me amas como antes E nada parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não queria, mas eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não queria, mas eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes, não E nada parece interessante Eu sei que no almoço é um passante Eu não queria, mas eu tenho outra bebê Isso é Tiago Rosa É o Bitubileu Rapaz, esse beijo é esse violonista, meu amigo Parará, parará Deixa confidencial, né? E todo mundo tá desconfiando E que a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando Só, só porque você fica sem jeito E se alguém perguntar Eu nego até a morte E que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial Vem, fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido O amor só tem que ser vivido E eu nego até a morte, e que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial Fica comigo, fica comigo E deixa confidencial Fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido O amor só tem que ser vivido Alô você, eu sou Edvaldo Araújo Estou aqui todas as quintas-feiras de 20 às 21 horas Na Ibivox Rádio e TV Apresentando o programa Ciclismo e Saúde Um programa de todos os ciclistas Não percam, de 20 às 21 horas Todas as quintas-feiras Na Ibivox Rádio e TV Atração por você Baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone É grátis Ibivox Rádio e TV Atração por você Programa Djavan Santos Oferecimento Aquatec Centro de Lavagem e Estética Automotiva Doutor Ícaro Tavares Alergia e Imunologia Estúdio Ibivox O que vamos gravar hoje? Inove comunicação visual Precisa de fachada para sua loja? Fale com Natan Ótica opção Sua ótica completa Em Tianguá Tianguá.com Conectando com você Apoio Portal Ibiababa Divulgações Ubajara Notícias Ibiababa 24 horas Estamos de volta, gente Breve pausa comercial Rapaz, tanta emoção aqui nos bastidores Eu vou te contar Deixa eu abraçar o pessoal que está lá na Meio Norte Acompanhando a nossa programação Meio Norte Camusim Pessoal que abraça aí a proposta da Meio Norte Camusim Em Camusim, Granja, Chaval, Jijoc de Jericoacoara Cruz, Martinópolis Granja Enfim, esse pessoal todo Sempre às terças-feiras nos prestigiando aqui E deixa eu mandar abraço aqui Para as pessoas que estão aqui Se pronunciando Deixa eu ver se já tem gente aqui pedindo alô Pode pedir alô, viu Você, Ibnático, pode pedir alô Pode mandar o seu recado aqui Deixa eu abraçar aqui o Josiã Realzeiro Está dizendo assim Sucesso sempre, hein Garoto Muito bem Daniela está dizendo assim Boa noite E a Suziane Reis está dizendo Vitor Bileu Aí botou aquele emojizinho com uns coraçõezinhos nos olhos O Antônio Félix também Precisa melhorar Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, está dando aqui uns toques É para o locutor, é para o apresentador, é para o cantor Pode passar os feedbacks aí até no zap também, viu Deixa eu ver quem mais aqui Hã? É para quem? Não é para o operador, não Deixa eu ver O Emanuel Alves está dizendo assim Tiaguinho Rosa, talento puro Sucesso, garoto Eu concordo aí com o Emanuel Alves, né Muito bem O grande sanfoneiro Tem que vir aqui também Mostrar o teu talento aí, viu Emanuel Obrigado aí por estar nos prestigiando Nesta terça-feira, né É, rapaz Muito bem Estou lembrando da terça-feira passada, viu produção Mas é isso daí Gente, ó O nosso programa segue até às nove e vinte, pelo menos, né Você que está chegando agora, por gentileza Já compartilha aí o nosso aplicativo Você pode compartilhar, se estiver no app Você pode compartilhar também a nossa programação Através mesmo aí do Rádios Net, né Está no Rádios Net, você compartilha aí direitinho E aí a gente sempre vai ganhar mais público E consequentemente os nossos, né Artistas da terra Eu quero agradecer também a você que está compartilhando aqui no Facebook Esta edição, né Está compartilhando, está comentando Pode ficar à vontade aí, viu A gente vai tomar nota aqui das pessoas Que estão aí nos prestigiando Deixa eu abraçar aqui A Celina Celina, boa noite, viu Obrigado por estar com a gente aqui A Celina me deu um terço lindo, né Personalizado E aí esse terço está lá no meu carro, né Está lá Eu estava até querendo tirar uma foto Mas aí não deu Estava aqui apressado Estava até atrasado já E aí não deu Mas deixa para a próxima Viu, Celina Obrigado, viu, Celina Pelo presente Pelo mimo que você me deu E parabéns aí pela viagem que tu fizeste Esses dias aí É merecida, viu Meu amigo Tiago Rosa Para a tela da TV Venha, venha O teu Instagram está certo? É esse daí mesmo, né Tiagão? Está certo sim, Tiago Rosa Pronto Vem aqui assim, ó Sensacional E aí conversa contigo para contratar Como é que faz para contratar o artista? Só conversar lá pelo Instagram Aí pega meu número no direct lá Repasso Até no direct dá certo, né Fazer negócio Tá no direct dá certo Dá certo sim Muito bem Pagando bem que mal tem A gente costuma dizer aqui É verdade Registrar mais uma vez aqui A presença do Gustavo Que faz parte aqui Da produção aí do meu amigo Tiagão Está aqui com muito entusiasmo Com muita vibração positiva Em cima do talento desse cara Que arrebenta Segunda vez dele aqui na casa Num oferecimento de Rei do açaí Alô Evandro Quer dizer que tem açaí Tem cuscuz Ei rapaz, está bom demais aí, né Dá para fazer Eita, um piquenique, rapaz Cuscuz, tem açaí O Evandro é o cara, viu E tem coxinha também, né Acho que tem as coxinhas também A gente já fez até divulgação Evandro, parabéns Qualquer coisa, né Qualquer equívoco meu aqui Você fala para a gente aí Que a gente faz a correção O Bileu também está aqui fazendo A parte do violão aqui É esse cara aí Que sempre está na tela da Ibivox Vem com muitos artistas aqui na casa E eu quero agradecer mais uma vez O Bileu por sempre facilitar As apresentações dos artistas Deixa eu abraçar aqui também Minha amiga Gabi Lá de Ubajara Gabi, forte abraço para você Fabiola também Olha, a Gabi é de Safira Foto Presentes Safira Foto Presentes está aí Passando todos os contatos Faz delivery para toda a região Da Serra Grande É só recorrer Procura aí no Instagram, inclusive Para ver um pouco dos trabalhos De Safira Foto Presentes Abraço também para o meu amigo Jean Dona Edna Todo o pessoal Toda a equipe A família de Jean Alinhamentos Pertinho ali da CPL Sentido já Piauí Agradecer também Meu amigo Daniel E Dani Do portal Ibiapaba Divulgação Nos divulgando Repetindo Essa programação O Ricardo Também está em Camusim O meu amigo Rafael Um forte abraço A toda a equipe Da Meio Norte Camusim A gente não pode esquecer Gente, ó No aplicativo IbiVox Você acompanha a programação Noturna Às sextas-feiras A partir de sexta Começa o clube da Ibi Às sete horas da noite Vai até Às vinte e uma horas Começa às dezenove Vai até às vinte e umas Até às vinte e uma horas São duas horas De programação Musical Uma programação bem eclética Enfim, você pode pedir Sua música através do IbiZap Que está aí na tela Dessa vez a nossa produção Colocou todos os acessos Todos os contatos Aqui da casa Tem um contato aí Do programa de Javan Santos O IbiZap Tem Ensinando a baixar o aplicativo Tem um Facebook Tem um YouTube Tem falando Nosso novo slogan Que é Sua melhor experiência Essa experiência de hoje É com ele Tiago Rosa O Tiagão Eu ia chamar de Tiagão É o Tiago Rosa Está aí o contato dele Para você já seguir Conhecer um pouco Tu sempre está fazendo live Não é Tiago? Estou sempre Participações Tu falaste da outra vez Aqui no programa Que você é natural daqui Sou Natural daqui de Tiagão Nesse programa Eu acho que já falou também Muito bem Quinze Quinze anos de idade Essa é a idade desse garotinho Que está começando agora Está alçando voo agora E vai voar muito Esse menino Esse menino Eu disse da última vez Que é o novo Gustavo Lima Foi ou não foi? Foi, foi, foi Se Deus quiser Se Deus quiser Então Aí tu tem cuidado Se aparecer lá O nome daquela mulher Andressa Aí tu te cuida Muito bem Gente Vamos lá Mais uma sequência Deixa eu abraçar aqui Rosângela Deixa eu ver quem mais Erivânia O pessoal de Miragem Espelhos Decorativos Um abraço aí Obrigado pela audiência Viu? Vamos lá Arrebenta garotinho Mais uma sequência Vai lá Ele já viu Esse roxinho No seu pescoço E toda noite Você some Feito sol Ele já viu Que você faz Amor sem gosto E que outro peixe Tá mordendo O teu anzol E ele fecha os olhos E porque ele ama Até que gosta dele E mais você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Eu amo safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Olha, meu amor Safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Ele já viu Esse roxinho No seu pescoço E toda noite Você some Feito sol Ele já viu Que você faz Amor sem gosto E outro peixe Tá mordendo O teu anzol E ele fecha os olhos E porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Olha, meu amor Eu amo Não tem Não tem o meu beijo O meu cheiro O meu corpo Olha, meu amor Sapado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite E você vem Toda noite E você vem Toda noite Toda noite E você vem E o meu beijo E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá Estou louco de saudade, eu queria voltar Eu queria te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou enganar É só faz um e eu sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você Olha que é o fim da minha vida e eu posso prever Eu estou prestando a ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Olha, me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero E eu vou me acabar, é dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar, é dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Oh, volta pra mim Muito bem, deixa eu voltar aqui, né Deixa eu aparecer aqui É uma abençoada aí Ah, beleza, eu te avisei Não é teu não, onde que é esse daí? Esse daí vai ser reprovado, viu? Vamos aqui Esse daí é o Tiago, é? É o Tiago, né? Não, trancar ele no banheiro Pessoal, ó, eu vou passar aqui, né Eu vou passar aqui agora os nossos hipnáticos, né Vamos lá, vamos lá produção Colocar aí na tela ligeiro Ligeiro Rapaz, hoje nós vamos aperrar aqui o produtor O produtor já sabe Meu Deus do céu Peraí, cadê? Tá faltando alguma coisa aí embaixo Aí no rodapé Ligeiro Tá assim, tá assim Vamos lá Meu Deus do céu Vamos lá Eu acho bom, vai Ligeiro Isso Mostrou Já pode colocar lá Vai, vai Coloca os patrocinadores Isso, vai, vai Ele aprende Não, peraí Botou farinha Bota lá, bota lá, bruto Eu gosto é Vamos lá Cadê? Tá faltando patrocinador Vai, coloca Tu aprende No ar Vai Vai O homem se aperreceu agora Volta Volta pra mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tu aprende Tu aprende O homem tá vermelhinho Ai, ai, ai Gente, é bom demais A brincadeira aqui, viu Eu quero aqui Eu quero agradecer mais uma vez A todo o pessoal que tá aí Nos prestigiando Na tela da Ibivox, né Eu quero agradecer a você Que tá ouvindo a gente agora Pela Meio Norte FM Camusim Você no app Pode rir, Tiago O Tiago gostou O Bileu também gostou O Gustavo também Pode rir, pode rir Aqui é a casa da felicidade Tem que fazer jus ao nome, né Muito bem Vamos tentar Vamos tentar Coloca aí a abertura Vamos pro comercial Produção Vamos pro comercial Daqui a pouco Que a gente volta Vai lá Vai pro comercial Eu quero ver ele ir pro comercial agora Cadê o comercial? Vai Vai Não me tira do anão Que eu quero falar Alô você Eu sou Edvaldo Araújo Estou aqui todas as quintas-feiras De 20 às 21 horas Na Ibivox Rádio e TV Apresentando o programa Ciclismo e Saúde Um programa de todos os ciclistas Não percam De 20 às 21 horas Todas as quintas-feiras Na Ibivox Rádio e TV Atração por você Baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone É grátis Ibivox Rádio e TV Web Atração por você Programa Djavan Santos Oferecimento Aquatec Centro de Lavagem E Estética Automotiva Doutor Ícaro Tavares Alergia e Imunologia Estúdio Ibivox O que vamos gravar hoje? Inove Comunicação Visual Precisa de fachada para sua loja? Fale com Natan Ótica Opção Sua ótica completa Em Tianguá Tianguá.com Conectando com você Apoio Portal Ibiababa Divulgações Lubajara Notícias Ibiababa 24 horas Muito bem Estamos de volta Ele conseguiu Ele conseguiu Muito bem Gente, ó O programa vai até as 9h20, né? Deixa eu ver aqui Tá perto Tá longe ainda Tem muita coisa pra rodar aqui ainda Eu quero dizer Se você Eu quero dizer a você Que tá aí nos prestigiando Quer participar Dos próximos programas da casa Você é artista É cantor Manda um zap pra gente aí Tem todos os nossos contatos, né? Você através desses contatos aí Você escolhe um deles E conversa com a gente Fala com a gente O ideal é que você Procure a gente Pelo menos o pontapé inicial Através do nosso IbiZap Que tá aí na tela, né? A você que tá aí Ouvindo pela Meio Norte FM Camusim Você artista Inclusive dessa região aí Litorânea, né? Na minha terrinha natal Quer cantar aqui na IbiVox? Você fala com a gente Através do nosso IbiZap Que é o 99704-6787 Anotou direitinho aí? 99704-6787 Você pede aí Pra falar com a gente, né? Tem Esse daí é dos ouvintes Dos nossos telespectadores também Mas você consegue o contato Já pra fazer Parte dessas apresentações aqui Pra pegar o acesso aqui Porque são dois números diferentes Um só pra o pessoal Que participa da programação E outro pra gente falar Com os nossos queridos artistas Ok? Através do IbiZap Você pede aí o número do artista Pra participar Pra agendar O número de agendamento Vamos lá Eu quero abraçar mais uma vez O Evaldo Mendes Do Ibiapaba 24 horas E toda a sua equipe 993-6126-95 É o contato aí Do Ibiapaba 24 horas Notícias 24 horas Aqui da Serra Grande Né? Meu amigo Evaldo Tem desempenhado aí Um trabalho admirável Né? Parabéns Né? E sucesso pra você O Edilson Férix Teu amigo, né? Sanfoneiro Era o Denilson que a gente tava falando ainda há pouco? Não, né? Era outro O Emanuel, né? Os dois são sanfoneiros muito bons É assim, Bileu? O Bileu tá dizendo aqui São excelentes, né? Excelentes sanfoneiros aqui Deixa eu abraçar também O Kleber De Kleber Teclas, né? Forte abraço pro Kleber aí também Sempre com a gente O Evaldo Silva Na Lagoa Seca Aí em Viçosa Do Ceará Evaldo Abre aí uma sala de vídeo Aí pra gente também Viu, Evaldo? Ajuda aí O Rosiane Lima Tá dizendo assim Alô aí pro Mercadinho Araújo Do Sítio Pitanga Rosiane, foi tu que vieste Deixa eu ver Foi ela que veio aqui Foi ela que veio aqui Não foi no teu programa não Viu, produtor? A Rosiane esteve aqui Né? E aí Rosiane, cadê? Né? A segunda conversa Só teve a primeira conversa Rosiane, um abraço, viu? O meu amigo Tiago Rosa tá ali Né? Tá ali morrendo de rir Venha pra cá Venha pra tela Venha rir na tela Recuperei Recuperei Recuperou? Resenha Mas foi bom, não foi? Foi, foi É muito bom a resenhazinha Resenha aqui é sensacional Graças a Deus Vamos lá, vamos lá É porque assim Aqui, né? A gente vai aos poucos, né? Incorporando o que tem que incorporar aqui A produção tem muita coisa pra poder jogar no ar É claro que deu uma hora que o cérebro dá tilt, né? Foi o que aconteceu ainda há pouco Vamos lá, vamos seguir Vamos trazer mais uma sequência? Bora Pronto, a Rosiane esteve aqui Foi, a Rosiane Rosiane, vamos lá Você falou aquele negócio Tem que vir aqui Pra gente ter essa segunda conversa Muito bem Bora lá, meu amigo Tiagão Bora Vamos trazer agora o que? Piseiro, forró Piseirozinho Piseirozinho Mas quando eu tô com ela Isso pra mim tanto faz Não me importa a chuva E como foi onde? E quanto contigo Tudo que era a nossa volta Já não tem valor Me vir no seu nome E o que me interessa nessa vida Até o que tem, o que sim, o que sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir E joga a narizão No meio da soltão Lembrei de muitas coisas que ferem meu coração Lembrei de você Eu lembrei de você Lembrei da nossa história De todo o nosso amor E de quando era um vaqueiro Sem dinheiro, sem valor Lembrei de você Eu lembrei de você Olha que eu parei e pensei E nada tem valor E quando se tem dinheiro E mais não tem um grande amor Já tô cansado de parrar e de curtir Daria uma voltuna só pra ter você pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro, teu calor De me deitar na sua cama e te abraçar Coberto Eu já não aguento, quero você do meu lado O vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro, teu calor De me deitar na sua cama e te abraçar Coberto Eu já não aguento Quero você do meu lado O vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado O vaqueiro da ostentação E pra, vaqueiro da ostentação E joga no alisão E joga no alisão No meio das olhas E muitas coisas que ferem meu coração Me duvido Lembrei de você Eu lembrei de você Olha, eu lembrei da nossa história Que nada tem valor E quando se tem dinheiro, mas não tem um grande amor Lembrei de você, lembrei de você Olha que eu parei e pensei que nada tem valor Quando se tem dinheiro, não tem um grande amor Eu já tô cansado de ferrar e curtir Eu já daria uma fortuna só pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor De me deixar na sua cama e te abraçar, cobertor Eu já não aguento, quero você do meu lado O vaqueiro ostentação vai morrer apaixonado Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor De me deixar na sua cama e te abraçar, cobertor Eu já não aguento, quero você do meu lado O vaqueiro ostentação vai morrer apaixonado Eu digo assim ó Eu digo vai, 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 você vai me pagar E todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa, eu aprendi a maltratar também Eu digo, digo vai, 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 você vai me pagar Olha que todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa, eu aprendi a maltratar também Eu, eu vi você ficando com outro cara e eu beijei outra Eu beijei a boca dela e como antes eu beijei sua boca E pensou em ostentação E agiu por maldade, só feriu meu coração E eu sendo um otário que vivia de ilusão Oi, e dessa vez não tem perdão Eu digo assim Vai, 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 você vai me pagar E todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa, eu aprendi a maltratar também Olha, eu digo vai, 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 você vai me pagar E todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa, eu aprendi a maltratar também Eu digo vai, 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 você vai me pagar Olha que todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa, eu aprendi Olha que eu digo vai, vai, e vai, você vai me pagar E todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa, eu aprendi a maltratar também Isso é Diagosa, e Vito Bileu, e Bivoxi Vem pra cá, já avancei, vem pra cá A presença que pede em mim É isso aí, Tiagão, esse é o Tiago Rosa aqui na tela da Bivox Olha, toda terça-feira tem esse programa aqui Se você ainda não conhecia, agora tá sabendo que esse programa Acontece das 20 às 21 e 20, né? Então, acontece no Facebook e ainda no App Bivox Rádios Net e Meio Norte FM Camusim, né? Que opera em 93,1 Gente, vou pedir a você que compartilhe este vídeo Que pode abrir também, se puder aí, uma sala de vídeo, né? Se todas essas pessoas aqui abrissem uma sala de vídeo Ia ajudar bastante aqui o programa de hoje, né? Porque o Tiagão aqui, ó, já esteve aqui a primeira vez E aí ele hoje a segunda vez O programa também tem que ser audiência parecida Pelo menos com a última edição que ele teve aqui Que foi sensacional Inclusive, quando o programa terminou, né? Teve aqui um bastidor Teve aqui, né? Teve uma resenha sensacional Eu não sei se tu lembra o nome daquele rapaz que disse que, né? Trabalhou com o Zé Filho Aquele... Meu nome? Joel Joel Fontenelle, né? Muito bem Aí tava o Bileu também Tava o Gab, né? Então foi sensacional Tava também o Edilson, né? Sensacional E aí tá salvo, inclusive, no IGTV da Ibvox, eu acho E também no do Gab Não sei se o teu também tá Eu acho que tá também Então, é isso aí Eu quero agradecer a você que tá chegando agora E que vai começar a compartilhar este programa de hoje 10 de novembro, ano 2020 Agora no dia 7 foi dia do radialista, né? Tem dia do radialista em setembro, dia do radialista em novembro Mas é dia do radialista demais, rapaz Pelo amor de Deus Ninguém entende Não é, rapaz É muito merecido Acho que foi o companheiro que colocou Instituiu mais um, não foi? Companheiro, não foi? Acho que ele colocou esse outro aí Foi, é verdade É por aí Eu sei que é assim Eu não acho ruim, não Tô dizendo é que Pegou duas datas por locutor, né? Por radialista Tem que pegar Tem outros profissionais aí também, rapaz, né? Não é só a gente, não Tá bom demais Deixa eu agradecer aqui A Solange Farrapo Nayara Costa Lúcia Aguiar O Júnior também Júnior SPJ, né? Muito bem Um abraço pra todos os pessoas Deixa eu ver quem é que tá mais aqui O Francisco Inácio Cássio Muniz O Beniz também Um abraço, Benício É gente demais, rapaz Deixa eu dar uma olhada Gente, vamos compartilhar o programa A Rita também tá aqui Denilson Eu já falei Um abraço, Ivanildo No governo O bairro dele é Geraldo Saraiva, né? Que agora é rodoviária, né? Não tinha o que fazer também Aí mudaram o nome do bairro Rapaz, é direto Mudando, rapaz A cada semestre Muda o nome das ruas O nome dos bairros, né? Rapaz, a gente tá sem fazer nada Bora mudar o nome da rua O nome dos bairros Inaugurar aí Lombada também Pronto Como é que é? Pronto Tem isso agora Mas não vou falar isso aqui, não É trágico Como diria o seu Omar Trágico Não, isso aí não Pelo amor Deixa eu agradecer aqui A todos os patrocinadores da casa Pedir a você que tá aí No Facebook Que curta a nossa fanpage Siga também a gente, né? E no YouTube Se você ainda não é inscrito Você vai lá e se inscreve É de graça Você não paga nada Ipvox A Casa da Felicidade Você pode baixar também O nosso aplicativo Pra acompanhar amanhã cedinho Às sete horas da manhã Um programa de Javan Santos Programa do Padre Reginaldo Manzotti Você confere ainda O Revista Meio Norte Às quatro horas da tarde Você vai conferir O Forrozão Da noventa e três Lá na quinta-feira Porque amanhã Não vai ter, né? A edição O Carlos Tel já falou no ar Quem acompanha a programação Tá sabendo do que estamos tratando aqui, né? O Carlos Tel vai ter que fazer uma cirurgia Só volta agora na segunda-feira Lá da semana que vem Bora lá? Deu pra descansar um pouquinho? Deu, deu Vai trazer mais um trabalho Música de trabalho Música de trabalho Como é o nome dela? Detalhe, é? Detalhe, isso Do meu compositor John Clay Compositor Lelinho Silva Compositor Sandro Pop Compositor também A música se encontra lá no YouTube No canal do YouTube Estará nas todas as plataformas digitais Só procurar detalhe Tiago Rosa Que aparecerá lá Em todas as plataformas digitais Todas as plataformas digitais No YouTube Está no canal Do Wellington CDs Só procurar lá Detalhe Que aparecerá lá Wellington Wellington CDs Wellington CDs Então você vai lá E aí se inscreve também no canal É assim no YouTube Tem que se inscrever no canal Ajudar Então vamos fazer aqui Vamos deixar bem claro aqui O nome da música É pra você inclusive Tiago Eu quero que tu mande essa música pra gente Detalhe Escuta aí Lançamento Vai meu amigo Vitor Vai Acústicozinho Ele nem desconfia Que esse corpo ainda é meu Que ele te toca no ponto errado E tu finge que acendeu Ele não sabe o jeito que eu sei A boca que ele beija eu já beijei E que tu me procura ainda E debaixo dessa saia Esse território eu já marquei E tá com ele Sentindo falta de mim E tem um detalhe aí E tem um detalhe aí E tá com ele Sentindo falta de mim Tem um detalhe aí E tem um detalhe aí Na cama ele não faz nem metade do que eu já fiz E na cama ele não faz nem metade do que eu já fiz Isso é sucesso do Tiago Pararararara Meu amigo Vitor Vai meu Deus Ele não sabe o jeito que eu sei E na cama ele não faz nem metade do que eu já beijei E que tu me procura ainda E que tu me procura ainda E debaixo dessa saia Esse território eu já marquei E tá com ele E tá com ele Sentindo falta de mim E tem um detalhe aí E tem um detalhe aí E tá com ele Sentindo falta de mim E tem um detalhe aí E tem um detalhe aí E tem um detalhe aí Na cama ele não faz nem metade do que eu já fiz Na cama ele não faz nem metade do que eu já fiz E tem um detalhe aí E tem um detalhe aí Meu parceiro John Clay Abração Leve-me um silva Abração, viu E o divox Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Eu digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não existo, eu queria te dizer não Mas não consigo, é só tu me ligar A perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Falou, falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Eu digo que não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto, eu queria te dizer não Mas eu consigo, é só tu me ligar E a perna fica bamba Boteu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Oh, voz e lê-lê, 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 isso é de água rosa Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 e de olhar dos teus histórios não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver, te vejo a sua boca e dormi De conchinha, sem roupa e fazer um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez e não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez e não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 e de olhar dos teus histórios eu não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver, te vejo a sua boca e dormi De conchinha, sem roupa e fazer um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez e não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez e não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez e não recairei Eu já te superei Alô você, eu sou Edvaldo Araújo Estou aqui todas as quintas-feiras de 20 às 21 horas Na Ibivox Rádio e TV Apresentando o programa Ciclismo e Saúde Um programa de todos os ciclistas Não percam, de 20 às 21 horas Todas as quintas-feiras Na Ibivox Rádio e TV Atração por você Baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone É grátis Ibivox Rádio e TV Ué Atração por você Programa Djavan Santos Oferecimento Aquatec Centro de Lavagem e Estética Automotiva Doutor Ícaro Tavares Alergia e Imunologia Estúdio Ibivox O que vamos gravar hoje? Inove Comunicação Visual Precisa de fachada para sua loja? Fale com Natan Ótica Opção Sua ótica completa Em Tianguá Tianguá Tianguá.com Conectando com você Apoio Portal Ibiababa Divulgações Lubajara Notícias Ibiababa 24 horas Muito bem Muito bem Estamos de volta Estou voltando aqui Estava legal a resenha aqui nos bastidores Foi muito bacana Eu quero agradecer a você que está chegando agora E que vai pelo menos acompanhar uns 20 minutos de programa Não quero conversar muito não Viu meu amigo Tiago Vamos trazer mais uma sequência Eu estou entrando aqui rapidinho só para agradecer Juliano Importados pelo patrocínio aqui no programa Agradecer ainda minha amiga Ariane, o Emanuel O pessoal da Tianguá.com Sensacional Tianguá.com Agradecer a vocês aí Por estar sempre com a gente aqui Apostando na nossa proposta Patrocinador forte aqui da casa Júnior Magalhães O cara que tira as nossas fotos de divulgação Agradecer ainda a Rei do Açaí Meu amigo Evandro Siga Rei do Açaí Underline Underline 2.0 Você viu aí Vai ficar passando aí na tela Você pode tomar nota aí Pode tirar um print Enfim Doutor Ícaro Tavares Ele é um médico pediatra Alergista e imunologista Agora no próximo sábado Ele vai atender na Ibimed A partir das 7 horas da manhã Começa o atendimento Vai até uma hora da tarde Então você mamãe Pode levar o filhinho lá A filhinha E você também Se tiver Antônia Oliveira está dizendo Oi Tiago Isso mesmo Muito bem Então Só baixar um pouquinho Então é assim Você que está precisando de um alergista Um imunologista Se procura aí A Ibimed Que fica em frente A Praça dos Eucaliptos Aqui em Tianguá Então Doutor Ícaro Tavares Um grande especialista Nesta área Então Fica bem no centro da cidade De Tianguá Então você não tem como errar Atende Não só Tianguá Atende também o pessoal De Biapina Atende o Sobral É um grande médico De muita experiência Muito renomado Muito conhecido Aqui na região Eu quero agradecer também O apoio O patrocínio Das óticas Opção Ótica opção Do meu amigo Edivaldo Araújo O cara que está à frente Do programa Ciclismo e Saúde Esse programa Que já tem mais de um ano No ar aqui E que é sucesso também Então agradecer A todo esse pessoal Que está sempre Nos prestigiando Com o apoio O respaldo Dos nossos patrocinadores Evidentemente Tiagão Mais uma sequência Bora lá Deixa eu ver se dá Para tocar mais uma sequência Direitinho Dá Dá para fazer uma sequência Três músicas aí Já já A gente faz aqui A despedida Lá para meio norte Como sim Se der para a gente Continuar um pouquinho Né Bileu Porque a resenha Está legal Está legal Tem só um pinto piano aí Mas Eu não sei o que é isso Mas vamos lá Um, dois, três Valendo Bora Toinha Bora Cardinha A gente conversa Sem usar palavras E só pelo olhar E quando você prende O seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorador E faz loucuras Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Pedindo que se amar E muito solteiro Apaixonador Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um romance Desapegado É muito casal Pedindo que se amar E muito solteiro Apaixonador Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um romance Desapegado O nosso jeito de amar O nosso jeito de amar Isso é É de agulha A gente conversa Sem usar palavras O sol Só pelo olhar E quando você prende O seu cabelo em minha mão É roupa no chão É roupa no chão Pedindo que se amar E muito solteiro Apaixonador Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um romance Desapegado Toma as vitizaria Olha o que tá vindo É o Vitubileu Alice Ponte do Sanduíche Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço A minha sorra todo dia Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço A minha sorra todo dia E não é com os on-line Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou bonita putara E quer saber como é que eu faço A minha sorra todo dia Arrasta pra cima Arrasta Vou na fazenda mar Ou vindo carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta E quer saber como é que eu faço A minha sorra todo dia Arrasta pra cima Arrasta Vou na fazenda mar Ou vindo carro cheio de novinha Ei, de novinha, arrasta pra cima, arrasta pra cima e bebê Isso é sucesso, Natanzinho, arrasta pra cima Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço a minha sua todo dia Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço a minha sua todo dia E não é com o som online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou rodinha da puta e quer saber como é que eu faço a minha sua todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima e bebê Eita, bando de curioso Arrasta pra cima Eita, bando de curioso Arrasta pra cima Bora, meu amigo de Javan Arrasta pra cima Tem vários sentidos esse negócio de arrasta pra cima Muito bem, vamos aqui Gente, ó, vamos finalizar aqui Estamos trazendo aqui a Saideira Já pra meio norte FM Camusim Vamos finalizar pra Camusim, né No rádio frequência Mas aqui nós vamos continuar um pouco mais Assim até umas nove e meia Fazer mais uma sequência ou duas aí Com o Tiagão e o Vitor Bileu no violão, né É o nosso violonista Tá aí, ó, esse cara é o cara, né Tá sempre aqui com a gente Nos socorrendo aqui, né Muito bem, e fazendo a gente rir também, né Bileu? É isso aí Ajudando a gente a rir A animar o estúdio ainda mais Gente, ó Próximo programa vai ser com o Deixa eu ver qual é o artista aqui É tanta artista Eu esqueci até qual é o artista agora Deixa eu olhar aqui na agenda Qual é o cantor que vem É o Paulinho cantor, olha Sensacional, né Agora no dia... É não, né O Paulinho não, rapaz Olha É o Arnaldo dos Teclados O Paulinho é lá no dia 24 de novembro, né Agora no dia 17 é o Arnaldo dos Teclados Me desculpem o equívoco aqui, né A gente erra também, né No dia 1º de dezembro já tem cantor agendado No dia 8 de dezembro também já temos E vamos agendar, né, produção Pro dia 15 de dezembro também Mais um artista aqui pra casa, né Então eu quero agradecer a todos os artistas Que continuam se apresentando aqui na Ibivox O Tiago é um deles Que assim que a gente convidou Já agendou Já vai, já tá agendado aqui direitinho, né E aí, tá aqui a prova O cara tá aqui se apresentando É um sucesso esse menino, né Ele vai passar a tocar aqui na nossa programação A música Detalhe Recém-gravada Acabou de lançar aqui No nosso programa E já tinha lançado também na internet Mas é um cara que tá mostrando hoje Essa música pela primeira vez Na tela da Ibivox Para o nosso público, né E também pro seu público Que o acompanha Onde quer que ele vá Né Deixa eu agradecer aqui O pessoal que tá entrando agora E que vai ficar com a gente Até o finalzinho do programa Agora, tá certo aí 9 e 10 agora, né, produção? 9 e 10 9 e 12 Pronto 9 e a produção Meu Deus Bora, produção É mais ou menos Mais pra cima O Bileu ali Como é, Bileu? Como é, Bileu? Mostra aí, Bileu Ai, meu Deus do céu Vamos lá Gente, ó O Arnaldo vai tá aqui Na tela da Ibivox Lá na próxima terça-feira Um forte abraço Tudo de bom A você que ficou aí Pela Meu Norte FM Como sim até agora Muito obrigado Jamais esqueça De lembrar de Deus Lembre-se Milagres Acontecem todos os dias Acredite Que a hora boa Vai chegar Porque ela sempre chega Se Deus quiser Vamos passar por essa fase Que estamos enfrentando A gente continua, né? A luta continua Não para Mas vai passar Deixa eu ver aqui Vamos tocar agora A saideira Pra Meio Norte FM Camus E na sequência A gente continua Com o programa Até umas nove e meia Mais ou menos Tá bom? Não sai daí Binático Você que tá aí Na Meio Norte Se quiser continuar acompanhando Acompanhe através do Facebook.com Barra Ibivox TV Forte abraço Tudo de bom Vai lá, Tiagão Arrepia Será que é isso Que eu tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Mas quando se os tinha Eu abstei Automaticamente Eu me apaixonei Olha que se você Se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém Nunca te amou E dentro do meu peito Só existe amor E se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém Nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor Será que é isso Que eu tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Mas quando se os tinha Eu abstei Automaticamente Eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém Nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém Nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém Nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor O nome dele é Vitor Pileu Até a próxima Camposinha Até a próxima É meio norte Tamo junto Vamos lá Prometo que eu vou te amar Ela me aceita Mesmo sendo quebrada E mora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Eu disse Mas ela me aceita Mesmo sendo quebrada E mora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Dessa mulher E quando eu vi me desombrei Tu já sabe como é Morena dos cabelos cachados Olha os leitinhos Que lhe dá todo pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando eu vi me desombrei Tu já sabe como é Morena dos cabelos cachados Olha os leitinhos Velha e dá todo pecado Ela me aceita Mesmo sendo quebrada E mora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente E sabe muito bem o que quer Ela me aceita Mesmo sendo quebrada E mora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim Olha que se tiver mais outras Além dessas vidas Eu quero que em todas elas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em de uma ruim Ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais Vem cá Vai cabezinho Olha que vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim E se tiver mais outras Além dessas vidas Eu quero que em todas elas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Ibi Vem me amar Ibi Vox Você está caindo E se tem outro E se tem outro em meio lugar Só quero que você não quero mais Só quero que você seja feliz E se tem outro em mim E com você não quero mais ficar Você está na Ibi Vox Direção de conteúdo Marcília Albuquerque Direção geral Dijaban Santos De Tianguá Ceará Brasil Para o mundo Ibi Vox Sua melhor experiência Alô você Eu sou Edvaldo Araújo Estou aqui todas as quintas-feiras De 20 às 21 horas Na Ibi Vox Rádio e TV Apresentando o programa Ciclismo e Saúde Um programa de todos os ciclistas Não percam De 20 às 21 horas Todas as quintas-feiras Na Ibi Vox Rádio e TV Atração por você Baixe o aplicativo Ibi Vox No seu smartphone É grátis Ibi Vox Rádio e TV É Atração por você Programa Dijaban Santos Oferecimento Aquatec Centro de Lavagem E Estética Automotiva Doutor Ícaro Tavares Alergia e Imunologia Estúdio Ibi Vox O que vamos gravar hoje Inove comunicação visual Precisa de fachada Para sua loja Fale com Natan Ótica opção Sua ótica completa Em Tianguá Tianguá.com Conectando com você Apoio Portal Ibi Vox Divulgações Ubajara Notícias Ibi Vox Ibi Vox 24 horas Alô Brasil Estamos de volta aqui Olha Eu quero agradecer aqui A minha produção Sempre muito eficiente Abraçar também aqui A Antônia Oliveira O pessoal está rindo Por que produção? Pelo amor de Deus Vamos aqui Rapaz eu estou parecendo Um unicórnio Com um chifre Bem na testa Vem no meio da testa Logo Meu Deus do céu Vamos aqui Antônia Oliveira Um abraço Suziane também Que está falando aqui Está marcando toda a família Dela Marcou aqui Daniel Ferreira Vanderlei Matias Enfim Toda uma família aqui Enfim Um abraço Gente quero falar Que amanhã Às 7 horas da manhã Estarei no ar Aqui pela Ibi Vox Às 7 horas Começa o programa Vai até às 10 Em primeira edição A segunda edição Logo após O Padre Reginaldo Manzotti E o programa A Experiência de Deus O Padre começa às 10 Vai até às 11 Eu começo A segunda parte do programa Logo na sequência Às 11 horas da manhã Vou até o meio-dia Do meio-dia Até meio-dia e dez Tem um horário político Para encher o saco Do pessoal Sempre com as mesmas promessas E aí logo na sequência Vem o Revista Meio Norte Amanhã Não haverá A edição do programa Forrozão da 93 Com o Carlos Tel O Cachorrão Ele volta Só lá na segunda-feira Só na segunda-feira A partir das 4 horas da tarde Como de costume Ele vai fazer Uma breve Uma pequena cirurgia Nem tratou muito Com a gente ainda O Carlos Um assunto bem pessoal Mas ele volta Se Deus quiser Lá na segunda-feira E na quinta-feira Amanhã não tem programa Do Cachorrão Na quinta-feira O Rafael Barbosa Vai apresentar Junto com o Babal Na quinta Na sexta Eu acredito também E acredito que No sábado Ainda Não é assim produção Quinta, sexta e sábado Ele já tem O Forrozão da 93 Sem o apresentador Padrão do programa Mas ele volta Na segunda-feira No mesmo horário Ok? Minha água ficou ali Só pegando Minha água Tá aqui Calma, calma Vamos lá Não fica nervosa Não A produção aqui Fica nervosa Vamos aqui Eu quero agradecer A você que tá aí Compartilhando Vamos fazer sala de vídeo Aproveita Porque só Deus sabe Quando é que o Tiagão Vai vir de novo Porque tem muita gente Agendada aqui Até dezembro Talvez agora O Tiago só volte Ano que vem Acredito que sim Ano que vem Se Deus quiser Ele volta A gente vai colocar Ele na agenda novamente Porque gostamos muito Do trabalho dele Talentosíssimo O Tiago Rosa E você que é ouvinte Do programa de Javan Santos Ou do programa Clube da IB Enfim De toda a programação Da casa Você pode acompanhar Os programas E indicar A música Detalhe Com o Tiago Rosa Recém lançada Nas plataformas digitais Tá lá Pode vir Tiago Tá lá no Spotify É? Vai entrar em todas As plataformas digitais Spotify Deezer Tudo Tudo Deezer né Vamos trocar aqui A bateria Né Isso Produção De ligou Foi o meu microfone Foi? Pronto Isso Vamos lá Coloca Troca a bateria Lá vai trocar A bateria Vamos lá Coisa boa Viu Agradecer aqui O patrocínio Do meu amigo Né Do Júnior Do Aquatec Centro de Lavagem E Estética Automotiva Júnior Forte abraço Obrigado aí Pela Pela parceria de sempre Já deu certo aí Produção Rapaz Rapaz Uma coisa rápida Ah trocou foi de microfone Trocou foi de microfone A bateria A produção Vamos lá Vamos trocar Rapaz A produção é eficiente Trocou foi o microfone É eficiente Oh meu Deus Vamos Quero o microfone antigo Vai pegar O microfone Rapaz Essa foi a boa Viu Essa foi a melhor Viu Cara Ai 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 Agora aumenta a audiência Viu Que resenha Eu ia desmaiando aqui Viu Rapaz Essa foi a melhor Ai pai Vamos cantar Vamos cantar Que a resenha está boa Bora cantar Vamos ver se ele consegue cantar O cantor Porque o apresentador morreu A resenha é o jeito que está bom Meu Deus do céu Vamos lá Bora lá Bora lá Já trocou Não Eu chorei Eu chorei Ai meu Deus do céu Bora Vamos lá A resenha está boa demais Eu espero que Eu espero que a gente Jamais esqueça dessa edição Memorável realmente Deixa eu agradecer aqui A Andréia Portela Agradecer ainda O Adailo Carvalho A Sueli e sua esposa também Esteve aqui No Ciclismo e Saúde Recentemente Estão assistindo E está dizendo aqui Canta muito Adailo Se é Adailo Pronto Então agradecer A audiência do pessoal Que está chegando agora A produção vai passar aqui O novo microfone O outro microfone O microfone Número 1 Para o cantor Para poder começarmos Uma nova sequência E é o que eu falei Pode pedir a música Detalhe A gente vai passar A tocar essa música A partir de amanhã Se Deus quiser Aqui na programação Vamos lá Tiagão Arrepia Mais uma sequência E quando acordo Lembro do seu rosto E do seu corpo E pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dos deitados E em nosso quarto E lembranças Que não sai da minha memória E que só agora Eu caí na real Tiagão Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Que eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa Em paz Não vai ter outro igual Não vai ter outro igual Não tá um especial Porque hoje Porque hoje tudo que eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Não vai ter outra chance a mais Que temos agora Pode aumentar um pouquinho mais aí Produção O volume aí Deixa eu falar aqui Do Detetive Santos Por gentileza Pessoal vamos seguir Ibiapaba Ibiapaba Investigações Ibiapaba Investigações Do Detetive Santos Se você tá precisando Fazer Atenção Tá precisando Fazer uma Uma busca Digamos Uma localização De veículo Roubado Digamos Um veículo Que desapareceu Você procura Detetive Santos Investigações Ibiapaba Investigações No comando Ele Detetive Santos Você vai ter aí O veículo Encontrado Você contrata esse detetive Ele vai encontrar aí Inclusive Busca de informações Pessoais Investigação Empresarial Busca de informações De bens materiais Investigação De sócios Investigações De filhos Com drogas Infidelidade Conjugal Sem sombra De dúvidas Essa daqui Esse daqui É o tema Que mais leva Ao meu amigo Ao pessoal Do Ibiapaba Investigações A ser contratado O serviço Deve ser o mais solicitado Em fidelidade Conjugal É uma pena Mas essa é a realidade Detetive Santos Para contratá-lo Você contrata através Do Instagram Ou ainda Diretamente No Whatsapp 994 74 Perdão 994 7957 45 A partir da próxima semana Vai estar todos os contatos Na tela Todos os contatos Estarão Na tela Aí do Programa de Javan Santos E aí você vai tomar nota Com mais Exatidão Muito bem 994 7957 45 Quer contratar O Ibiapaba Investigações Este é o contato 994 79 57 45 Deu para aprender Hoje produção Não Ai 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 Tiagão Está aí o teu contato Do teu lado Acima do teu ombro Muito bem Pronto Certinho Arroba Tiago Rosa Tiago Rosa 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 Underline Underline Por que a pessoa Bota assim Porque o Instagram Não deixa Colocar o nome Certo Porque Fresco é mesmo Pronto Ah é você E o ar-condicionado De fresco No estúdio Muito bem E eu sentindo um gelo Não sabia o que era 997 04 67 87 É o nosso contato Para você interagir Conosco Coloca novamente Produção na tela O A produção Quase Empata agora Coloca aí na tela Agora Os hipnáticos Por gentileza Agora Eu quero agora Eu quero agora É Na sua hora Não É na nossa hora Aqui Vamos lá Não Colocou Os hipnáticos São os hipnáticos Vai Se acerta Eu espero Eu espero Vamos lá Tiagão Aproveita para abraçar aí Um abração para todas as pessoas Que estão assistindo Todos os hipnáticos Seus amigos também Os parceiros aí Pode lembrar de nome Pode lembrar Tem tempo Tomás Pissaria Daqui que a produção Acerta Tem tempo América Barbearia Os hipnáticos É Porta Ibiapaba Ibiapaba em Foco Também Ibiapaba em Foco É de onde? Daqui é? É daqui De Tianguá Isso Ibiapaba em Foco É parceiro seu Ponte do Sanduíche É Isso E ponte do Sanduíche também Isso Isso aí Deu certo aí? Não deu certo não? Não não produção Vamos lá Rapaz Ai meu Deus do céu Ai 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 Eu vou ter que ensinar O programa vai ficar para a história Vai ficar para a história Vai ficar para a história Viu? Eu gostei desse programa Rapaz Sensacional Vamos lá Vamos trazer mais uma sequência E aí sim Vai aparecer Aí na tela Rapaz O Bileu está com um lenço ali Rapaz Filma aí o Bileu Filma o Bileu Vamos ver Esse é a produção Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele não acerta não Viu? Ai meu Deus do céu Ele não acerta uma Viu? Vamos lá A abertura A abertura mais divulgada Da história É essa daí Mais uma vez Vai uma vez Vai Ele aprende que ele é novo A abertura mais É bem novinho velho Pronto Aê Acertou Comemora aí Cadê? Cadê a galera? Aê Acertou uma Pronto Rapaz O Bileu está lá Perdido com um lenço ali Rapaz Ai meu Deus do céu Bileu faz horas que chora Aí Acertou Meu Deus do céu Vou morrer Vou morrer Não Ele vai Não Pelo amor de Deus Filma não Filma não Filma não Jesus Você está Lá ele O Gustavo está entregando a gente aqui Gustavo Quase é um infarto aqui agora Meu Deus do céu Sem parte doido Pode colocar a gente na tela Viu produção Pode colocar Pronto Pode conversar mais Ele está dizendo Ai 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 essa daí foi a melhor Vamos aqui Vamos aqui Quero mostrar a caneca da Ibvox Vamos ver se eu consigo aqui Cuidado para a caneca não cair O Bileu está ali Bileu vai morrer meu amigo Bileu vai morrer ali Ai meu Deus Está aqui a caneca da Ibvox Essa daqui também está à venda Viu gente Preço acessível Ai 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 Meu Deus do céu Essa água aqui eu vou derramar em cima da produção Gente Sensacional O programa é muito gostoso de se fazer Porque tem alegria Não é à toa que a gente diz que aqui é a casa da felicidade Legal Passando a garrafa na frente da câmera Isso daí é que eu gosto Hoje a produção não está aqui Hoje é sensacional Rapaz Hoje não teve erro não Hoje não teve erro não Hoje Vamos lá Vamos ver o que acontece mais Tu é louco Sai meme Vamos lá Vamos lá Vamos trazer aqui mais uma sequência Ver se a gente consegue aqui Porque o Bileu ainda está bamba ali De tanto rir Já chorou umas duas Três vezes ali Vamos lá Gente Mais uma sequência Essa daqui vai ser Vamos tocar mais duas Se der Viu Bileu Nas duas E aí na terceira eu volto Para a gente se despedir E fazer o arremate Aquele programa Vamos lá Ibvox Sua melhor experiência O que acontece mais uma sequência O que acontece mais uma sequência E no cantinho da cama Com o rádio a meio O volume O cheiro De perfume Escalhado pelo ar E no ar E cheirar O meu sapato Pisa no sapatela Olha aqui em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Com a voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feio da abelha A lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário De amor E nos braços De uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro E do cenário De amor Olha aqui o lamp De amor aceso Toda roupa escapada Vestida amassada Embaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola Na parede E uma redonda Na balança No cantinho da cama Um rádio a meio O volume O cheiro de perfume Escalhado pelo ar E numa estrela O meu sapato Pisa no sapato Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho A forja de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feio da abelha A lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Ao lado do meu velho Pararara 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 Aê Mais uma Bora IbiVox Você está Na IbiVox Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaça ao vento Osão é coisa do momento É raiva, é passageira, maniaque E passa feita de brincadeira O amor deixa marcar E que não dá pra pagar, não dá Eu sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, meu coração na mão Deu desejo pegando o fogo E sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu tomo contra uma palavra Só pra te dizer, mas eu vou se você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Ainda mora um pedacinho de mim Olha que um grande amor Não se acaba assim Feito espumaça ao vento Não é coisa de momento É raiva, é passageira, maniaque Daí passa, feito brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra pagar, não dá, não dá Eu sei que eu errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, meu coração na mão E desejo pegando fogo E sem saber direito a hora E nenhum que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer, mas eu vou se você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eita Vamos lá, vamos lá Tô ali conversando com a produção Eu gosto, rapaz, de conversar com a produção Eu gosto demais Bom demais Deixa eu agradecer mais uma vez aqui A Suziane Reis, né Tá dizendo que o Van chegou O Van é o Vanderlei, né Vanderlei Matias Tá dizendo massa Obrigado, viu Vanderlei Deixa eu ver aqui É quem você pensou mesmo Deixa eu ver, não sei Ela deve estar conversando com ele aqui Abrindo uma sala de bate-papo Sueli Tá dizendo assim Canta uma aí pra meu amigo Tá dizendo aqui A Sueli Pra mim, né Canta uma pra mim aí, amigo, né Ela tá te chamando de Sérgio É Sérgio? É, eu tenho três nomes Tá desligado o microfone dele Eu tenho três nomes Expedito Sérgio e Tiago Rosa Eu tenho um sobrinho que tem uns cinco e mais João Batista Souza Lima Júnior Ixi, Maria João Batista Souza Lima Júnior Cinco nomes, rapaz Evandro Ribeiro Batista Evandro Ribeiro Batista Eu tenho outro amigo que só tem três É o normal é pra ser três, né Maria Marciano Carvalho Cabral da Silva Souza Maria Marciano Cabral da Silva Souza É nome demais, rapaz Muito bem Gente, vou ficando por aqui E volto amanhã A partir das sete horas da manhã Beijo grande até lá Já falei as minhas mensagens Ontem eu vi um comunicador Foi anteontem, né Falando a mesma coisinha que eu falo aqui É, rapaz É porque acompanha Aí fala tudo Se eu errar aqui Ele erra lá também É isso aí Acontece isso daí Esse daí é binático Ele é locutor também Ele tava no ar falando tudo Pois é, cê viu, né A produção tá vendo tudo, rapaz Gente, ó Próxima terça-feira Estaremos de volta Só não tá vendo os botão aqui na mesa Mas cês perceberam que naquela hora Acertou tudo, né Misturou um pouco Mas acertou onde era que ficava o cara do botão Colocou vinheta no ar Colocou, né Colocou tudo Gente, ó Terça-feira tem mais um cantor aqui É o Arnaldo, né O Arnaldo Teclas Dos teclados O Arnaldo dos teclados, né Ele cantou E tocou também Com a Shirley Aqui na apresentação da Shirley Próxima terça-feira Ele vai vir Só ele e o teclado, né Eu também venho aqui pra apresentar E a produção Quero que venha também Produção Mas treinada Perguntei se tá tudo ok Ela disse assim, não Gente, ó Ele vai finalizar aqui A saideira Se a produção deixar Não apertar nem um botão errado Estamos orando Pra que isso não aconteça, né Aperte nem um botão errado ali Mas vamos lá Vamos finalizar Tiagão, obrigado, viu Prazer todo meu Obrigado, meu irmão O cotovelozinho Duas baquetinhas Pronto Duas baquetinhas Bileu Obrigado também Vê se acerta lá A câmera do Bileu Agora Pronto Começou Começou Agora Agora o programa não termina não Vai, produção Aê Deu certo Vê se volta Voltou Aê Gente, ó Vamos finalizar Amanhã de manhã cedo Sete horas da manhã Estaremos de volta Beijo grande Até lá Tiagão, até a próxima Até a próxima Obrigado, Javan Eu que agradeço Tamo junto Valeu, Bileu Bora lá Detalhe Sucesso do Tiago Roça Detalhe Assim, ó Ele nem desconfia Que esse corpo Ainda é meu Que ele te toca No ponto errado E tu finge Que acendeu Ele não sabe O jeito que eu sei A boca que ele beija Eu já beijei E que tu me procura ainda E que debaixo dessa saia Esse território Eu já marquei E tá com ele Sentindo falta de mim E tem um detalhe aí E tem um detalhe aí E na cama ele não faz nem metade do que eu já fiz Na cama ele não faz nem metade do que eu já fiz Tem esse detalhe que ele esqueceu, viu Obrigado, gente Até mais Até a próxima É um prazer enorme estar aqui com vocês, viu E tá com ele E tá com ele Sentindo falta de mim E tem um detalhe aí E tem um detalhe aí Na cama ele não faz nem metade do que eu já fiz Falou, gente Até mais Obrigado Você está na IbiVox. Direção de conteúdo, Marcília Albuquerque. Direção geral, Djavan Santos. De Tianguá, Ceará, Brasil. Para o mundo. IbiVox, sua melhor experiência. Alô você, eu sou Edvaldo Araújo. Estou aqui todas as quintas-feiras de 20 às 21 horas na IbiVox Rádio e TV. Apresentando o programa Ciclismo e Saúde. Um programa de todos os ciclistas. Não percam, de 20 às 21 horas, todas as quintas-feiras, na IbiVox Rádio e TV. Atração por você. Baixe o aplicativo IbiVox no seu smartphone. É grátis. IbiVox Rádio e TV é atração por você. Programa Djavan Santos. Oferecimento Aquatec. Centro de Lavagem e Estética Automotiva. Doutor Ícaro Tavares. Alergia e Imunologia. Estúdio IbiVox. O que vamos gravar hoje? Inove comunicação visual. Precisa de fachada para sua loja? Fale com Natan. Ótica opção. Sua ótica completa. Em Tianguá. Tianguá.com. Conectando com você. Apoio. Portal Ibiababa Divulgações. Lubajara Notícias. Ibiababa 24 horas. Agora, Naíbe Vox.